E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia que acabou pegando todos de surpresa também, uma grande polêmica, uma bomba, tudo junto e misturado, aonde Flor de Lis tem mandado o caçado e pode ser presa a qualquer momento. Vejam só, eu sou Washington Lisboa, especialista em celebridades e crítico na web. Eu vim aqui trazer para vocês umas informações agora preciosíssimas de Flor de Lis. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, deixe o seu comentário e também acompanhe nossa descrição, temos links de canais parceiros. Bom, e sem perder tempo, vamos direto para a notícia, aonde o mais importante agora e todos querem saber, da deputada federal, a pastora evangélica e cantora gospel, Flor de Lis, que está na mira da polícia, desde junho de 2009, quando o marido dela, o pastor Anderson Torres, foi morto a tiros ao chegar na casa, aonde ele morava no Rio de Janeiro. O crime chocou o Brasil e passou a ser investigado. Inicialmente, a principal hipótese era de roubo, seguido de morte, mas conforme a investigação avançou, Flor de Lis passou a ser vista como suspeita pela polícia e foi apontada como o mandante do crime. Ela sempre negou as acusações. Eleita deputada federal em 2018, Flor de Lis contava com a imunidade parlamentar e não podia ser presa. Deputados só podem ser presos em casos de flagrante, em crimes inafiançáveis. Já nesta quarta-feira, porém, o caso sofreu uma grande reviravolta. O plenário da Câmara dos Deputados votou pela cassação de Flor de Lis. Foram 437 votos a favor da cassação. Eram necessários 257, 7 contrários e 12 abstenções. A parlamentar, que já está sem partido, agora fica também sem mandato. O relator do processo foi o deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, que apresentou parecer a favor a cassação do mandato de Flor de Lis. A ampla maioria dos parlamentares o seguiram. Na prática, a cassação do mandato de Flor de Lis muda muita coisa no processo. A principal delas é que Flor de Lis pode ser presa preventivamente, já que não tem mais um mandato de deputada federal. Antes da votação, a agora ex-deputada entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, mas a ministra Carmen Lúcia negou o pedido. Olha aí, galerinha, você ficou feliz com essa decisão? Deixe aqui nos comentários. Você não acompanha a política, porém, gostou de ver a Flor de Lis agora, que vai parar atrás das grades? Comentem. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.